Gente, eu sou Milton Rohr, sou professor de pintura em tecido e eu vou fazer para vocês hoje, vou mostrar no vídeo, como é que faz um expositor para você colocar os seus panos de copa quando você é professor e tem os seus alunos no seu local de trabalho e o pessoal termina as suas pinturas e às vezes quer tirar foto, às vezes traz um conjunto de três, panos de copa ou quatro e aí o pessoal coloca no expositor. Então, é como se fosse um varal de roupa só que com canos de PVC. Então, o que é que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de canos de PVC de 20mm ou 2cm de largura aqui da boca do cano de PVC Aqui temos 60cm, né, porque o pano de copa é 50 e ele não pode passar, né? Então, 50cm, 60cm cada vara dessa de cano de PVC. Então, temos quatro, certo? Vamos também precisar de oito tampinhas para esse cano de PVC de 20mm. Então, esses tampões, né, você pode comprar para cada lado, né, 2, 4, 6, 8, 8 tampões desses. Vamos lá, que Adelino foi que furou para mim, veja que tem um furo aqui de 1cm, esse furo. E aí, esse furo, ele furou com o ferro de solda. Porque a gente aproveita que de todos eles vem com uma ponta. O que que acontece? Eu aproveito essa pontinha para ser o centro. Aí você vai esquentar o ferro de solda, colocar na pontinha e pressionar, fazendo um movimento circular, até ficar em diâmetro mais ou menos de 2cm, 2,5cm mais ou menos. Um que dê para que o outro passe dois cordões de rabo de rato. Então, esses dois cordões de rabo de rato, esse é um cordão de rabo de rato de 5mm, eu comprei da cor preta, porque depois eu vou pintar todo esse expositor de preto, o cano de PVC, com tinta acrílica preta, tá bom? Certo. Aí, vai fazer o buraco para que ele passe aqui. E se passou, é porque é tranquilo para a gente montar. Aqui muito nosso prato de espira. Foi. Vale salientar que o rabo de rato é feito de nylon, certo? E nós estamos usando desse rabo de rato, 10 metros de rabo de rato, porque ele vai entrar e sair em cada cano de PVC desse, certo? E pelas tampinhas também. Então, vamos começar. Nós temos... Tu sabe o valor do cano de PVC? Parece que foi 3 reais por metro do cano de PVC. Se eu me engano, foi. Cada tampinha foi quanto? 3 reais também. 3 reais também, cada tampinha. Então, vamos lá. Nós temos 10 metros de rabo de rato. Você vai segurar as duas pontas do rabo de rato e vai puxar. Segura aí. Vai puxar. Para você saber onde é que está o meio. Vamos saber onde é que está o meio. Aqui está o meio de 5 metros de cada lado. Então, aqui eu vou dar uma laçada. Vou mostrar de perto. Eu vou dar uma laçada para a gente ter o local de pendurar no prego. Então, nós temos aqui uma laçada. Vai ficar nos lados. Vamos apertar bem. Para ficar seguro. E aí, a Adelina colocou aqui, para nos ajudar, um prego, um gancho, na verdade. Porque o prego não iria... porque a gente vai movimentar muito. O gancho vai nos ajudar. Eu vou colocar aqui em cima, para a gente ter apoio. Ele vai colocar do lado de lá e eu vou colocar do lado de cá, para a gente sempre se encontrar por dentro do canto de PVC. Vou queimar as duas pontas, a do meu lado. Vou tentar fazer uma pontinha aqui. Porque essa pontinha vai nos ajudar a passar pela tampinha. Não, porque esse é o meu lado. Se eu perder... Pronto. Temos duas pontinhas. Pronto. Mais fininho ainda. Nós temos duas pontas. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos medir... Basta, assim, no teu pescoço, para não perder a tua ponta. A tua ponta. E aí, nós vamos... Está parecendo... Costurei. E aí, nós vamos medir... Trinta centímetros... E vamos dar dois nós. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. E aí, nós vamos... Dois nós. E aí, nós vamos... Olha, pelos cálculos da gente, estava mais ou menos oito, oito e meio. Eu não quis arriscar. Até porque a gente está fazendo o vídeo pela segunda vez. E aí, a gente teve que arrumar um cordão maior. Então, é de dez metros que eu comprei dessa vez. A gente está fazendo o fundo de dez metros agora. Dez metros vai sobrar e a gente vai tirar o restante. Tá bom? Eu não quis arriscar. E aí, a gente fez um vídeo comprido e... 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 Realmente... Então, pronto. Está vendo aqui? Tem dois nós da mesma altura. Vamos pegar agora as tampinhas. Pegar nossas tampas... Nossas pontas. A tampinha tem que estar virada um para o outro. A abertura. Aí, eu vou apontar essa abertura para Adelino. Colocar. Vou puxar. Até o nó. Deixa lá no nó. Vamos pegar o canto PVC. E vamos agora enfiar e nos encontrar. Adelino vai enfiar do outro lado. Eu vou enfiar de cá. Primeiro um. Vai sair do outro lado. Deixa ele, ó. Para baixo. Adelino vai enfiar do outro lado. E vai sair do meu lado dele. Vai. Agora... Eu vou agora... Traspassar pela minha tampinha. O que ele me deu. A ponta dele. E ele vai fazer a mesma coisa. E vai. E vai. Abaixo do outro lado. Ok, é isso aqui. E aí, eu vou pegar a tampinha. E aí, agora... Isso aqui fica a míchua. E vai. E aí, ele vai. Vai Adelina, a gente acredita, a gente acredita em você, acredita, ai meu Deus, peraí, sai, 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 vai, 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 pronto, aí a gente vai puxar, 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 e, aí, a gente vai tampar agora, aham, dá um nó, dá um nó aí, Pronto, vamos dar só um nó dessa vez Para ficar bem arrematado Isso mesmo De jeito Isso E vamos repetir o processo Até terminar os quatro canos de PVC Tampinha virada para Adelino O de Adelino virado para mim Coloca a tampinha Não, a gente faltou medir a lateral agora Vamos lá que nós temos 33 cm agora 33 cm E na ponta do 33 cm Dois nós Daqui para cá temos 33 cm O de Adelino virado para a tampinha O de Adelino virado para a tampinha O de Adelino virado para a tampinha Está dançando Está subindo 33 cm dos dois lados 33 cm E aí você vai medindo Para saber se realmente tem 33 cm Pronto Vamos agora começar a colocar a outra tampinha A tampinha virado para Adelino E a de Adelino virado para mim A boca maior Coloca Vai até Deixa lá perto do nó Só apesar que cai Não tem problema não Adelino vai enfiar do lado dele O cano PVC No cano PVC Vai me dar Eu vou enfiar O rabo de rabo do meu lado Para ele Para poder descer direitinho Saiu Puxa aí Eu puxo dele E ele puxa o meu Rápido e rápido Cadê ele? Aqui Agora Vamos enfiar Saindo pela tampinha E a peça dele Pronto Está suando Quente Coloca a tampinha no cano PVC Puxa o lado de Adelino Que já está lá seguro Dá um nó só para arrematar Pronto 33 centímetros Novamente Do lado Dos lados Segura a tampinha no cano PVC Segura a tampinha só para arrematar Puxa o lado de Adelino É muito importante que você coloque realmente a medida certa Para não dar diferença Para não ficar torto Para não ficar torto Se você puxar mais Para ele descer um pouquinho Desde agora E aí Se você puxar o nó mais para cima E mais para baixo Vai dar Vamos lá Vamos tentar ser mais rápido agora Tampinha Depois que a gente aprende Fica mais rápido Cano PVC Adelino vai colocar em pé Eu vou colocar do meu lado agora Para passar para o lado de Adelino Nós vamos puxar Vamos sair na tampinha Ah, assim, assim, assim Más fina, né? Isso E aí já coloquei do meu lado Esperar Adelino fazer o dele Bota a tampa no PVC Bota o pichador Damos o nó para arrematar Está parecendo uma escada, né? Vamos pegar a tampinha O último Vamos pegar É, está indo Vamos pegar a tampinha Vamos lá Pega a tua tampinha Última Pega o cano PVC Epa Está errado Cadê? Que a gente não esqueceu de medir Ah, os 33 centímetros Vai querendo terminar rápido 33 centímetros Muito bem Vamos lá Dá o primeiro nó Não é de canas aqui Não é Aí, está terminando Só falta ele E aí eu vou colocar Gente Se você está gostando Das doidices Da gente aqui Tentando acertar Pela segunda vez Que a primeira vez A gente não aceitou Que o cordão não deu Então É Você aí Se inscreve no nosso canal Compartilha com os amigos Curte Ok 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 Só porque é o útero. Bora? Peraí. Ah, você não vai dar o segundo nó? Não, não é isso? O segundo nó ele consegue até agora Pronto, e aí quando terminarmos De fazer todo o expositor Vou colocar logo a tampinha Vou colocar ao meu lado Pra gente terminar Claro que a gente vai colocar Os panos de copa pra vocês verem Vai ficar bem arrumadinho Passou Vamos colocar pelo curo da tampinha Pra sair Agora a gente vai arrematar com dois nós Pra ficar seguro Dois nós No final são dois nós Pra ficar seguro, tá gente? Dá dois nós Pra poder ele não soltar E não começar a se desfazer Tem dois nós Vou cortar o rabo de rato Vou deixar pelo menos Cinco milímetros aqui Meio centímetro Deve dar pra colocar mais Só quatro já tá boa A altura é boa E aí eu vou queimar A ponta do rabo de rato Pra ele Não desfiar E não soltar também, tá bom? Não Deu dois nós Vamos ver como é que está aqui Tá ótimo, olha Ficou ótimo Graças a Deus Nós conseguimos Foi uma saga, viu? Pra fazer isso A gente fez duas vezes Nessa segunda vez Deixa eu queimar aqui E aí ele não desfia mais E agora nós vamos começar A colocar os nossos panos de copa Vejam como ficou Faz um like assim, ó Dá um like Comenta Suada A casa toda fechada Aí vamos colocar os panos de copa Deixa eu ver Coloca esse O garrinho O cachorro E o girassói Vamos lá Cada um E aí você vem, ó Se quiser prender Pode prender também Pode colocar o pinete do lado Pra segurar Mais um pouquinho, né? Vamos E aí ficou O gato e o cachorrinho Junto, ó Deixa eu ver se está acentralizado Olha que legal Tá vendo como ficou Interessante E aí eu vou filmar De perto Vou dar pausa agora Pra filmar de perto E eu vou tirar Até uma foto Pra colocar no Instagram Se você gostou Compartilha Se inscreve Se você não é inscrito É a mímica E aí você compartilha Com seus amigos E muito obrigado Eu vou filmar de perto Antes de terminar E aí, gente Olha É o seguinte Terminamos o nosso expositor O varal de panos de copa E aí os canos de PVC Né? Com as tampinhas O cordão Foi o rabo de rato Que nós usamos E eu agradeço A todos Né? Muito obrigado Deu um trabalhinho Mas ficou muito legal Também você pode Colocar também Os tapetes Que você pinta Né? E outras peças também Da sua pintura Né? Do seu trabalho Tá bom? Muito obrigado Fique com Deus E até logo